Me Cansei de Ficar Mudo Mas Não Posso Deixar Tudo Como Está Como Está Você Tô Vivendo Por Viver Tô Cansada De Chorar Não Sei Mais O Que Fazer Você Tem Que Me Ajudar Tá Difícil Esquecer Impossível Não Lembrar Você E Você Como Está Confio No Nosso Amor Eu Também Tô Por Aí Eu Não Sei Pra Onde Vou Quantas Noites Sem Dormir Alivia Minha Dor E Me Faça Por Favor Sorrindo Vem Pros Meus Braços Meu Amor Meu Acalanto Leve Esse Pranto Pra Bem Longe De Nós Dois Não Deixe Nada Pra Depois É A Saudade Que Me Diz Que Ainda É Tempo Pra Viver Feliz Vem Pros Meus Braços Vem Pros Meus Braços Vem Pros Meus Braços Meu Amor Meu Amor Meu Acalanto Meu Amor Meu Amor Meu Acalanto Leve Esse Pranto Pra Bem Longe De Nós Dois Não Deixe Nada Pra Depois É A Saudade Que Me Diz Que Ainda É Tempo Pra Viver Feliz C蔵 Vem Pros Meus Pra Viver Kinda Nome Diz 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 Tchau, tchau. Meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu acalanto Meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz E ainda é tempo pra viver feliz E ainda é tempo pra viver feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu acalanto Meu amor, meu acalanto Leve esse pranto pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Vem pros meus braços